Pois é, galera, vídeo novo se iniciando aí novamente para vocês. Tô aqui mais o Cailan. Nesse vídeo aqui, galera, eu tô querendo abordar um assunto que é o seguinte. A maioria, coloca aí nos comentários, né? Pô, eu queria ver o Baiano lá em cima com a galera de alto peso, de alto rendimento, com a galera famosa aí da internet, porque o cara tem uma genética diferenciada, tem um potencial incrível e tem um carisma também diferenciado. Baiano, qual que é a pegada pra hoje você não tá lá em cima? Junto com os caras, com os melhores treinadores, com os melhores influencers, né? Do meio da maromba. Porque você tem um chefe diferenciado, a galera gosta de você. Eu preciso me dedicar mais ao esporte. Eu preciso, vamos dizer, não correr atrás dele na questão de me humilhar. É só olhar uns atletas deles aí e subir contra uns atletas deles aí, enquanto eu não derrubar uns dois atletas desses caras aí, pra eles me notarem, mano. Mas assim, eu desistir de chegar lá e estar comentando. Vamos ver no que dá, vou descer pra Brasília em julho. E se Deus me der vida e saúde e me permitir um bom resultado em Brasília, eu irei pro Olímpia. E eu quero que eles me vejam em cima do palco, mano. Eu quero que eles me vejam de dentro de uma academia, não quero que eles me vejam na praça. Eu quero que eles me vejam fazendo o que eu mais amo, mano. Aí eles vão ter a noção, mano, do que é desvalorizar um baiano quando ele tem um propósito na vida dele, mano. A gente vai buscar o que é nosso, mano, sem pisar em ninguém, mano. O que é que falta pra mim estar lá em cima é mais dedicação, mano. Mais dedicação. Se vocês acham que eu sou dedicado, mano, não se iluda com isso não, isso é só o começo, mano. Eu tenho fé aqui, a minha determinação vai levar onde eu quero, mano. Mas eu tenho que mostrar o meu potencial, mano. É, eu tenho que mostrar a minha carcaça. Mostra aí. E eu tô em off, viu? Tô em off. Vocês reclamavam de peito, né? Peito tá saindo. O trapézio, né? Ombreira, como você está vendo, tá aí. E se puxar pra clássica, nós encaixamos, né? Se puxar pra clássica, ó, nós leva mesmo. É que eu mudei. É questão de tempo, mano. Eu não tô lá em cima por falta de mais trabalho duro e mais fé e motivação, mano. Mas eu vou conseguir com o tempo, mano. Mas é isso aí, é tudo aos poucos, galera. Porque o trabalho tá sendo feito. E é isso aí. E outra coisa, pra quem conhece aí o canal Shape dos Sonhos desde o começo, porque o baiano, quando ele começou a aparecer no canal, o canal tava com 6 mil, 6 mil e 86. É, 6 mil inscritos, galera. E o Shape do Baiano era outro. Totalmente diferente desse que vocês estão vendo atualmente. Pra vocês verem que a evolução tá sendo constante. Não é não, Kailan? Diferenciada. Que é igual eu falei, diferenciado, né, Baiano? Tem que ser diferenciado. Mas assim, não diferenciado por querer diminuir pessoas que já passaram pelo canal. São pessoas que gerou conteúdo, foi melhorando, foi melhorando, e eu nunca mais parei porque eu a viciei, mano. E a viciou em quê, Baiano? Na dor do crescimento, mano? Quanto mais dói, cresce, mano. Então assim, eu procuro evoluir todos os dias. A chuva passou, bora de treino. Se liga aí no vídeo que vai sair hoje, mano. Pois é, isso aí, galera. O Baiano tá de corte novo também, cabelo baixo. E outra coisa, o Baiano fica top, cabelo baixinho assim, ó. Quem cortou meu cabelo foi o Daniel, né? Um corte militar. Olha aí, diferenciado. Meio vagabundo. Vamos de treino? Bora, bora. Isso aí, galera. Vai acompanhando que vai ter mais vídeo bolado aí. Oiê, grande, beleza? Depois dá uma nadinha lá.